Oi pessoal, eu sou a Erika. Você é a Shen? Shen, eu trouxe outro caso de um amigo meu pra você. Puxa, você só tem amigo problemático. Não, vamos já pro lado positivo. Seguinte, ele me veio com uma proposta. Puxa, proposta já é um problema, né? É decente ou indecente? Aí a HP vai nos dizer se é decente ou indecente. O menino é esperto. Ele me ofereceu a seguinte proposta. Eu empresto hoje pra ele mil e quatrocentos reais. Tá. E depois ele me volta o dinheiro em quatrocentos, quinhentos e seiscentos reais. Em três parcelas não iguais. Três parcelas não iguais. Puxa. Você acha que vale a pena? Primeiro, vamos ser mais prático. Você tem mil reais? Mil e quatrocentos. Ah, mil e quatrocentos, é verdade. Você tem mil e quatrocentos reais? Sim. Mas eles já estão aplicados. Tá aplicado a onde? No tesouro. Ah, no tesouro direto? Isso. Ah, então tá bom. Então vamos fazer uma conta comparando essa proposta a mil, com o seu mil e quatrocentos reais a aplicar no tesouro. Prendo um por cento ao mês, né? Pra ver se a taxa de juros é compatível ou não. Vamos lá? Vamos lá, então. Tá. Vamos lá. Eu tenho mil e quatrocentos, hoje. Isso. Bom, isso é sempre bom, que agora a gente vai fazer essa comparação. Lembra das funções que eu usamos do valor presente líquido, pra comparar alternativas. E o taxa interna de retorno, vamos usar tudo de novo pra você ver como que essas funções, que é NPV e IRR, pode ajudar nossa escolha. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, tá. Então, mês que vem, ele ia me retornar quatrocentos reais. Isso, quatrocentos. G, CFJ, legal. E ou depois, vai te pagar quinhentos. Quinhentos, exatamente. G, CFJ. Isso. E a última parcela, seiscentos, né? Quinhentos. G, CFJ. Bom, agora que colocamos todos os fluxos no calculador, vamos usar as tuas funções. QNPV. Tá, se a interna de retorno, o primeiro, vai. É, vamos comparar com um por cento do tesouro? Isso, um por cento do tesouro que você já tá aplicado. Um por cento, vamos lá. Em média, né? Um por cento, tem imposto, tem tudo isso, mas vamos facilitar, né? Vamos usar mais fácil. Então, FNPV. 68,54. Parece uma proposta decente, viu? Pode pagar 68,54 a mais, se você comparar com a proposta do tesouro direto, que tá sendo aplicado hoje. Vamos ver a taxa interna de retorno? Sim. E aí, Erika, o que você acha desse 3,30? Olha, eu acho bem interessante, viu? Eu prefiro ganhar 3,30 do que 1%. Puxa, mas Erika, você esqueceu um pequeno detalhe. Porque, será que não tem risco de crédito? Ele vai te pagar? Espero que sim. Mas como você tem certeza que ele vai te pagar? Bom, eu conheço a pessoa, eu vejo na faculdade. Ah, e todos os dias, né? Todos os dias. Vai conhecer os pais deles também ou não? Não. Então você tem um pouco mais o risco de crédito. Porque se você pensar, tudo bem, 3,30 é realmente superior a 1%. Mas, nesse caso, como você tá emprestando pro seu amigo, e você ou conhece na faculdade, até hoje, aparece, mas de repente, quando eu pegar mil reais, ele desaparece. Então você tem todo o risco de crédito, porque você tem que ter certeza que ele vai pagar de volta. Se ele não pagar você de volta, imagine, essa taxa não existe. Perdeu. Exatamente. Então é bom você pensar essa proposta, viu, Helena? É um risco muito alto. Eu vou pensar direitinho em casa, depois eu te conto o que eu decidi. Tá bom. Avalie bem seu amigo, tá? Tá bom. Pode deixar. Bom, pessoal. Por hoje é só. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.